Música Olá, você das regiões de Araguaína, Miracema, Paraíso, Gurupim, está começando agora o AgroRecord Direto de Palmas. Veja os destaques de hoje. Uraltis orienta apicultores a produzirem própolis para agregar valor ao mel. IBGE prevê que o Brasil deve produzir 190 milhões de toneladas na safra deste ano. Contagem regressiva para a Copa do Mundo e a Agência Municipal de Turismo prepara material de divulgação para atrair turistas para a capital. Tocantins tem boa perspectiva de crescimento nas exportações e o agronegócio representa 66% das vendas. Lançada em Palmas a 14ª AgroDins, que este ano tem como tema a agricultura familiar. Tudo isso agora no AgroRecord, que já está no ar. As abelhas são muito importantes na polinização de áreas florestais. As regiões urbanas também estão cheias de abelhas nativas. Elas são responsáveis por ajudar na manutenção da vegetação local e também nas aulas de educação sobre o meio ambiente. Saiba um pouco mais na reportagem que nós vamos apresentar agora. O Parque Chico Mendes em Sorocaba é uma floresta urbana. O local, uma antiga plantação de eucalipto, hoje abriga várias espécies nativas. Mas no meio da mata chama a atenção estas caixas espalhadas. São colmeias de abelhas sem ferrão, também conhecidas como indígenas ou nativas. É que as espécies com ferrão, cultivadas para a produção de mel, são exóticas. Foram trazidas da Europa e África. O parque possui quatro espécies de abelhas nativas, mas no Brasil há mais de 400 espalhadas. São insetos dóceis de poucos milímetros, mas de grande importância para a sobrevivência das florestas. Ela conhece as plantas daqui e ela vai ajudar na polinização dessas plantas. Se por acaso essas abelhas ficarem extintas, como que as florestas são ameaçadas por causa disso? Vai dificultar a polinização das espécies. De forma que as plantas não vão conseguir se reproduzir de maneira adequada, trocando genes. Podem vir a se reproduzir de plantas que estão muito próximas, ou ocorrer a autopolonização, elas mesmas se fecundarem. Isso prejudica correndo o que chamam de erosão genética. Vai perdendo genes que são importantes ali e na seleção natural a espécie de planta pode desaparecer. Por a falta de ter algum gene que dá para ela uma certa resistência, algum distúrbio. Falta o cruzamento e disseminar esses genes, ela perde com isso e pode vir a desaparecer. Além de ajudar na polinização, as abelhas do parque são utilizadas em aulas de educação ambiental. Em poucos minutos conhecemos o mundo sociável e organizado destes insetos. Aqui nós temos cria, nessa caixa aqui, nós temos uma colônia e uma boa situação. Ela vem e faz a casinha, que é o local onde ela vai colocar a alimentação. Vem as princesas, as operárias, faz a postura, aí vem a rainha, come essa postura e faz a postura dela. Após isso daí, ela fecha com a cera e fica nessa situação. Depois de um certo tempo, elas estão maduras, aí elas nascem como essas daqui. Esta espécie é a mandaçaia. Ao lado fica uma caixa de jataí. Ela é menor e muito dócil. A mirim preguiça é bem pequena. Tem este apelido porque é bem devagar, até mesmo para produzir mel. E bem no fundo fica a colmeia da borá, que não nos recebeu tão bem assim. Elas são muito bravas, agressivas e melindrosas também. É um tipo de abelha que, para você dar um manejo numa caixa dessa, você tem que ter paciência e tranquilidade. Porque senão acaba perdendo toda essa cria, elas vão embora. Agora, gente, vocês não viram. Apesar delas não terem o ferrão, elas picam como se fosse uma formiga, né, Edson? Exatamente. É um negócio bem chatinho, né? Fica perturbando, né? E não larga, não. Eu mesmo, olha, eu estou aqui. Elas grudam no cabelo, já levei várias picadas. E elas têm uma produção de mel um pouco maior do que as outras espécies? Sim, essa produção, essa abelha aí chega a tirar dois litros e meio numa florada do ano, né? O mel das abelhas sem ferrão também pode ser consumido. Estudos dizem que, inclusive, tem propriedades medicinais. E também é possível criar estas abelhas em casa, em pequenos espaços. Elas podem ajudar na polinização de jardins e hortas caseiras. Seu edílio fez a experiência. As abelhas, para nós, elas são, assim, centinelas do meio ambiente, né? São amigas da humanidade, todas elas. Então, isso aí atrai a gente. Aqui no Tocantins, o governo do estado, através do Ruraltins, vem incentivando a produção de própolis como forma de agregar valor ao mel. A produção atual de mel no Tocantins é de cerca de 200 toneladas por ano, que, segundo o técnico em apicultura do Ruraltins, é um produto que tem pouco valor comercial no mercado. E a própolis é mais uma fonte agregada à atividade apícola, o que pode tornar o negócio lucrativo. Hoje, o quilo do própolis, hoje, está variando de 220 reais, enquanto o mel está em torno de 12, 15 reais. Então, é muito mais vantagem o apicultor abrir os olhos agora e começar a produzir própolis. Aqui no Centro Agrotecnológico do Tocantins, os pesquisadores estudam essa substância que é produzida a partir da resina das árvores e da secreção das próprias abelhas. Com o resultado dessas pesquisas, os apicultores podem conhecer a composição química da própolis que é produzida em cada região do estado. Considerado um período crítico, tanto na produção do mel quanto da própolis, no período da chuva é comum as abelhas não saírem das caixas para se alimentar. Para diminuir os custos e manter o valor nutricional das colmeias, os técnicos do Ruraltins orientam os apicultores a instalar um alimentador coletivo para as abelhas. O período crítico que as abelhas mais sofrem é nesse período agora, chuvoso. Por isso que os apicultores devem ter o cuidado que nesse período eles alimentarem as abelhas, tanto para a produção de mel ou de própolis ou de pólen. Esse alimentador que nós fizemos aqui juntamente com a Unitins Agro, que estamos aqui nesse período dando uma alimentação energética à base de açúcar e temos aqui também um fornecimento de uma ração proteica à base de farol de soja. Para os apicultores interessados em investir no mercado, o técnico repassa algumas orientações que também podem ser obtidas nos escritórios do Ruraltins. Hoje o apicultor não passa de 3 metros a 5 metros, a gente pode utilizar uma distância de uma caixa para outra. E para a gente montar o mapeário, sempre tem umas distâncias recomendadas, no mínimo 500 metros longe de casa das residências, para ter o cuidado com crianças e pequenos animais. Nós temos palestras e futuramente vamos ter investimentos para dar esses custos básicos para as pessoas que quiserem em suas residências ou associações. As propriedades medicinais têm despertado cada vez mais o interesse de consumidores no Brasil e até no mundo, mas o preço pago pelo litro de mel ainda é muito abaixo. O própolis pode ser uma alternativa para melhorar a renda. Depois do intervalo, exportações crescem no Tocantins, o agronegócio representa 66% nas vendas e ainda o IBGE apresenta a estimativa da safra tocantinense. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto